Menos de um ano depois de uma reforma que custou 74 mil reais, o terminal de ônibus do Benedito Bentes, aqui em Maceió, já está depredado. Usuários e comerciantes reclamam da estrutura e também da demora para a saída dos ônibus. Por aqui, 70 mil pessoas passam todos os dias. Dez linhas abastecem o vai e vem de passageiros no maior terminal urbano de Maceió, o do complexo Benedito Bentes. No ano passado, uma reforma foi realizada aqui no terminal. Em agosto, essas obras foram concluídas e o terminal foi entregue aos usuários. Segundo a SMTT, cerca de 74 mil reais foram investidos na obra. Só que há menos de um ano, a situação voltou a ser como antes. Logo na entrada, o esgoto do banheiro dos rodoviários escorre a céu aberto. O banheiro dos passageiros, a situação é ainda pior. A urina se acumula e ameaça transbordar no mictório entupido. O mau cheiro, o vandalismo e a sujeira também estão por toda a parte. Tem que tomar providência, tem que botar um ajudante aqui, um servente para tomar conta disso aqui. No banheiro das mulheres, mais problemas. A pia não tem um encanamento para drenar a água. Flagramos este homem molhando a cabeça dentro do lavabo. Nem cano tem, é simples, né? Só um pedacinho de cano aí resolve. E aí o mais inacreditável. A lanchonete funciona ao lado desses banheiros. Atrapalha, com certeza. O pessoal reclama muito? Reclama. Dos corrimões das rampas de acessibilidade só restaram as bases. Nas luminárias do teto, nem sinal de lâmpadas. E com tanto fluxo de passageiros na plataforma de embarque e desembarque, os bancos de espera não atendem a demanda de quem chega a esperar mais de meia hora por um ônibus. Passa uma hora, uma hora e meia para esperar o ônibus em pé. Não tem ônibus nem nada e fica o tempo todo dia aqui, tudo pode.